Como que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá Eu vou de um povo que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá Como que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá Como que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá Como que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá Baianá, baianá, baianá 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 Baianá, baianá, baianá Baianá, baianá, baianá